Boa noite a todas e todos e todos irmãos e irmãs dos quatro cantos do Brasil e do mundo que vivencia mais um momento de espiritualidade ecumênica, onde abraçamos a todo mundo, independente de religião e principalmente aquelas pessoas de boa vontade que são chamados desigrejados, são mais de 25% do mundo dos desigrejados, que são isso? São aquelas pessoas que não estão nem aí para nenhuma igreja católica, evangélica, espírita, tradições africanas, não estão nem aí para nenhuma igreja, mas estão fortemente compromissadas com Jesus Cristo, o homem da justiça, o homem que dá sua vida para criar situações de felicidade, amor, justiça, integração e felicidade especialmente. E olha, o tema de hoje, espiritualidade, filantropia e ética é um tema fundamental, porque a filantropia, no sentido límpido da palavra filantropia, filantropos, é justamente aquele e aquela que procura jogar sua vida pelo bem dos outros. No entanto, no Brasil, a filantropia passou a ter como sinônimo pilantropia. A filantropia passou a ter como sinônimo pilantropia. E isso nos machuca muito como pessoas do bem, como pessoas que estamos em sintonia com o cosmo, como pessoas que queremos ver todas as estruturas servindo ao reino de Deus. Bem, para debater essa temática nova, para muitos de vocês, espiritualidade, filantropia e ética, vamos convidar o Pedro Pereira e o Gabriel Domingues. Cadê os dois? Bem-vindo, Gabriel. Gabriel e Pedro, olha só. Antes de vocês falarem sobre esse tema, espiritualidade, filantropia e ética, queremos perguntar a vocês. Primeiro, se apresentem, cada um, né? Começa pelo Gabriel. E se apresentem e falem também o que é para vocês espiritualidade. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Domingues, sou estudante de administração pública, presidente da ONG chamada Ponte Educa. É um prazer aqui estar mais uma vez contigo, Frei Davi, nesse bonito espaço. Para mim, a religiosidade, para mim, ela passa sobre a crença da fé. Não necessariamente associada a alguma religião, né? Algum espaço ecumênico, mas na crença de que existe uma fé, de que existe uma consciência coletiva. Eu sou uma pessoa também que não frequento nenhuma religião, mas acredito estritamente na religiosidade. Acho que acompanho a humanidade aí desde sempre, tem que continuar acompanhando. Ou seja, então, para você, a espiritualidade está acima de qualquer religião. E para nós, Simão Pedro. Boa noite, Frei Davi. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu represento aqui a ANSED. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a ANSED. Eu participo de uma comunidade de fé em Duque de Caxias, na comunidade Batismo do Senhor. E comecei a minha militância lá em Caxias, comunidade eclesiástica de base e tal. O que eu tenho percebido sobre a espiritualidade é que ela transcede uma religião. As pessoas fazem um bem. O próprio padre Júlio Lancelotti sempre repete isso, que às vezes tem pessoas que são ateus, ateias, e que são pessoas com um grande espírito de humanidade com o próximo. Então, eu acredito na espiritualidade, nessa transcendência da dignidade humana. Muito bom. Gabriel, a temática de hoje está com espiritualidade, filantropia e ética, porque é um grupo de cidadãos brasileiros que estão fazendo pesquisa sobre essa temática, e especialmente sobre a lei da SEBAS. E entre eles, você é um deles, descobriram muitas falcatruas. É isso mesmo? Muitas. O termo que você usou foi perfeito, né? É a pilantropia. Essa lei SEBAS, ela basicamente abriu as portas para a pilantropia, uma filantropia que deveria retornar o dinheiro das instituições filantrópicas à sociedade, mas, na verdade, está indo para o bolso de alguns grandes empresários aí que têm as suas instituições filantrópicas apenas para poder roubar dinheiro do Estado. Gravíssimo isso. E como o Pedro Pereira está vendo isso, Pedro? Acho que o programa vai ser também informativo para as pessoas. Muitas pessoas, muitas vezes, são atendidas por instituições que têm o título do SEBAS, mas ela não tem essa informação, porque o SEBAS está em três áreas. A área da assistência social, da educação e da saúde. Então, tem muitas organizações que prestam o serviço de qualidade, tendo o título do SEBAS, mas, como vocês colocaram, também há um desvirtuamento. Mas ele é uma lei importante, porque muitas organizações que prestam o serviço sério têm, com o título do SEBAS, uma redução da parte do pagamento do patronal. Então, as pessoas precisam conhecer o que é o SEBAS e fiscalizar, ter uma vigilância, porque tem órgãos que as pessoas, se elas não forem bem atendidas, tem órgãos, tanto da assistência, quanto da educação e da saúde, que eles podem denunciar irregularidades. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem o que é o SEBAS e não sabem que aquela instituição presta um serviço com essa isenção do SEBAS. porque há uma obrigatoriedade das instituições colocarem uma placa na porta, no portão, na instituição, informando que aquela instituição tem o título do SEBAS e que são beneficiados por isso. É possível, com essa redução dos custos da instituição, ampliar o serviço. Não é uma caridade, é uma obrigação. Exato. Hoje, a ANSED, a Ponte Educa e a Educafro abriram uma ação civil pública por danos coletivos às crianças, aos jovens, aos negros, etc. A partir de uma escola concreta. A escola chama-se Escola Alemã Porto Seguro. Escola Alemã por Visconde de Porto Seguro. É uma poderosa e famosa escola aqui de São Paulo. O número do processo, quem quiser anotar aí para conferir, quem é advogado especialmente, que quer anotar o número do processo, para conferir e acompanhar, o número do processo é... Até eu peço que a equipe técnica coloque aí nas redes sociais, coloque também aqui em nosso chat, aqui em nosso visor. O número do processo que foi aberto hoje contra a Escola Alemã Porto Seguro é 105-630-10-19.2024. Repetindo o número do processo da ação civil pública por danos coletivos contra o Colégio Alemã Porto Seguro tem como número 105-630-10-19.2024. Gabriel e Pedro, qual foi o objetivo desse processo? O objetivo desse processo foi abrir uma ação civil pública contra o Colégio Visconde de Porto Seguro, que vinha realizando um apartheid, vem realizando um apartheid entre os seus alunos bolsistas e os seus alunos pagantes. Na área da educação, a SEBAS prevê que a cada cinco alunos que você tenha, um deles deve ser bolsista. Entretanto, esses bolsistas têm que ser colocados em condições de igualdade, nas mesmas salas de aulas, no mesmo prédio, com acesso aos mesmos recursos e serviços por parte da escola. Entretanto, o Colégio Porto Seguro, que tem unidades sociais desde a década de 60, historicamente pratica o apartheid entre os seus alunos bolsistas e os seus alunos pagantes, os colocando em espaços diferentes, já tiveram uniformes diferentes, lanchavam espaços diferentes, e durante um período eram até vetados de acessar os mesmos espaços físicos do que os alunos pagantes. Como você vê, Pedro? Como você vê a linha, o conteúdo desse processo? Eu acho que essa ação abre um precedente de um debate importante. Tem muitas organizações no Brasil que a gente desconhece que têm o título do SEBAS, e esse título do SEBAS é conseguido pelo poder público, e, para renovar o título do SEBAS, ele tem que apresentar uma série de documentos, relatórios, etc. Então, eu acho que a ação... A gente vê aí uma situação... Eu sou advogado, mas às vezes fica um pouco desiludido com o sistema de justiça pela demora em dar uma decisão, principalmente se essa decisão esbarra com o poder político e econômico. Eu acho que essa ação... Quer dizer, se demora muito tempo, também tem outros mecanismos, inclusive denúncias internacionais à ONU, ao sistema interamericano. Mas a ANSED foi convidada a participar desse processo, dessa ação, e a gente ficou muito animado, porque esse é um debate importante dentro da rede de SEDECAS. Existem atualmente 21 SEDECAS em 14 estados da federação. Então, oxalá que esse debate pode ampliar também para esses outros estados. Essa ação que o Frei Davi está informando foi distribuída em São Paulo, mas a gente, internamente, na ANSED, a gente vai fazer uma sensibilização com os SEDECAS para que eles possam identificar também situações similares que possam replicar essas ações em outros estados. muito bom. Portanto, o Pedro Pereira representa aqui ANSED e SEDECA. E aí, como é que o Domingo, Gabriel Domingues, está vendo o seguinte, quanto mais diminui a monitoria, quanto mais se diminui a fiscalização, quanto mais se diminui a punição, mais as pilantrópicas fazem a festa. Como você vê isso, Gabriel? Infelizmente, as punições nunca aconteceram. As últimas ações de auditoria e de controle foram realizadas em 2017 e em 2019 pelo TCU e pela CGU. Foram relatórios informativos que escancaravam que 92% das bolsas na CERBAS Educação estavam irregulares. Escancarou que a gente tinha bolsistas donos de aeronave, bolsistas sócios de empresa, muita gente cadastrada três, quatro, cinco vezes na mesma bolsa, em bolsas diferentes. Infelizmente, as punições nunca aconteceram. É preciso o adotamento de práticas regulares de fiscalização e é necessário que algum órgão, alguma instituição dentro do governo assuma o papel da punição. Pedro Pereira, eu entendo que um governo de esquerda, se ele quer realmente ganhar o coração do povo, ele tem que ser muito bom em monitoria. Ele tem que ser excelente em fiscalização. Ele tem que ser ótimo e muito ótimo em punição. Por que o PT não assumiu essas bandeiras que quando ele pegou, quando o Lula pegou no primeiro, no Lula 1, essas bandeiras vieram e foram apresentadas como bandeiras fortes à monitoria, à fiscalização e à punição. E se tem alguém aqui ouvindo que está ligado ao governo federal, eu faço um apelo enquanto cristão. Por favor, governo Lula, invista dinheiro em aumentar a monitoria. Por favor, governo Lula, invista dinheiro em contratar mais fiscais. Por favor, governo Lula, invista dinheiro em punir. Quem ganha isso somos nós, os pobres. Porque quem está roubando são os ricos e quem são as vítimas são os pobres. Pedro Pereira, como você vê isso? Eu tenho uma opinião que, independente do governo que esteja no poder, ele precisa ser provocado, precisa apoiar ações importantes. A gente sofreu muito nesses últimos seis anos, muito sofrimento. E agora o governo atual está reconstruindo muitas políticas que foram destruídas, principalmente na área da criança e adolescente. Eu acho que o passo seguinte é essa provocação ao Ministério da Educação, que tenha essa atribuição, que existem órgãos de fiscalização, como o Gabriel mencionou, o relatório do Tribunal de Contas da União. Ele faz a fiscalização, faz relatórios, aponta as falhas, faz recomendações e cabe à sociedade civil também fazer esse controle, essa vigilância social. Então, eu acho que os passos seguintes é pressionar, se eu já fiz um apelo aqui, porque todos saem perdendo quando uma instituição é beneficiária do SEBAS, todos saem ganhando a comunidade, os não-bolsistas, vou chamar assim, porque quando você tem um benefício do SEBAS e tem a obrigação de ter um número X de bolsas, também reduz o valor da mensalidade dos bolsistas. lembro que eu morando em Caxias, em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, quando eu decidi entrar na universidade, na faculdade privada, no primeiro semestre, eu passei um sufoco, não consegui pagar as mensalidades. Na época, o Dom Mauro Morelli e o Frei Evaristo conseguiram uma ajuda para eu pagar e depois conseguir o crédito educativo. mas, depois de muito tempo, eu descobri que aquela universidade tem o título do SEBAS. Eu desconhecia, porque em nenhum momento a gente buscava uma bolsa, um desconto, e depois de muito tempo... E tem uma rede enorme, não vou falar aqui o nome da instituição, mas... Então, acho que a mobilização, a partir dessa ação, é fundamental. Gabriel Domingues, o Pedro falou da importância de cobrar o governo federal, logicamente, ao governo estadual e ao governo municipal, conforme a competência de cada um. No entanto, o Pedro Pereira falou da importância da sociedade civil. É verdade que a Ponte Educa e Educafro estão criando junto um portal potente que vai dar ferramentas para a sociedade nos quatro cantos do Brasil, em seu município, saber imediatamente quais escolas que têm SEBAS e quantas bolsas elas são obrigadas a conseguir ao povo. É verdade mesmo o que está acontecendo? Explica aí. É verdade, Frei Davi. O portal do Bolsista vem sendo desenvolvido. É uma plataforma que vai conter todas as instituições SEBAS do Brasil em um mapa, um mapa já referenciado, que você vai poder aplicar filtros de localidade, de algumas outras questões estruturais da escola, buscar a escola que seja mais próxima da sua casa ou que combine com o que você está buscando em uma instituição. E o mais importante, vai dar o acesso à informação. Como o Pedro comentou aqui algumas vezes, a sociedade civil não sabe o que é a SEBAS, muito menos que muitas vezes ela está sendo beneficiada, entre aspas, por uma instituição SEBAS. Então, isso é o mais importante, porque a gente recebe muitas denúncias, a gente vê muitos casos de pessoas perdendo a Bolsa, de pessoas não conseguindo ter políticas de permanência dentro das instituições pagas. E o portal vai dar acesso a toda essa informação. E mais do que isso, o portal também vai contar com um chatbot que vai auxiliar as pessoas em como requisitar a sua Bolsa, como solicitar a sua Bolsa da melhor maneira, visto que 92% das instituições estão irregulares, e, além de tudo, vai coletar denúncias. Se você descobrir uma instituição no portal, for até essa instituição, essa instituição falar que não oferta as Bolsas SEBAS, você vai poder denunciar pelo próprio portal que essa instituição não está ofertando as Bolsas SEBAS. Dessa forma, a gente consegue dar acesso à informação e consegue criar pressão popular pela pauta. Bem, é importante vocês saberem que a Educafro, há alguns anos, está jogando muita energia nas ações civis públicas por danos coletivos. Pessoas desavisadas ou pessoas que querem manipular a opinião pública estão dizendo o seguinte, é, a Educafro e outras associações estão optando por ações civis públicas por danos coletivos para ganhar muito dinheiro nas costas da sociedade. Gente, olha, por favor, não espalhem fake news, sejam mais honestos e não sejam ingênuos. Todo o dinheiro provindo de ações civis públicas por danos coletivos são obrigatoriamente controlados, todos esses dinheiros são controlados pelo Ministério Público. A entidade proponente, no caso, ANSED e SEDECA, no caso, Ponte Educa e Educafro, as entidades proponentes, elas apenas podem auxiliar o Ministério Público se antecipando e dizendo como querem que a indenização seja aplicada. Vou dar um exemplo. A Educafro, três dias após matarem João Pedro lá no Carrefour, no Rio Grande do Sul, entrou com a ação civil pública por danos coletivos. O Ministério Público, um mês depois, entrou com a ação civil pública por danos coletivos. a Defensoria Público, da União entrou três meses depois com a ação civil pública por danos coletivos. Obrigatoriamente, a ação do Ministério Público e obrigatoriamente a ação da Defensoria Pública da União foram anexadas à ação da Educafro. Então, a ação da Educafro passou a ser a ação mãe do processo. E nós somos muito fortes, nós brigamos muito e conseguimos 115 milhões de indenização. Ah, Freire, onde foi esse dinheiro? Olha, para você ter uma ideia, mais de 80 universidades brasileiras fizeram editais para conseguir esse dinheiro. a USP aqui de São Paulo, por exemplo, fez um edital com 50 vagas para pós-doutorado para negros e negras. A USP fez um edital com 50 vagas para pós-doutorado para negros e negras. E o reitor conversando comigo falou, Freire, olha, fizemos esse edital, ganhamos o edital, temos o dinheiro, estamos preocupados com uma coisa, lançamos o edital, mas eu não sei se vai ter 50 pessoas negras que tenham feito mestrado, que tenham feito doutorado e que se inscrevam nesse edital. Eu não sei, Freire. O senhor pode divulgar intensamente? Deitou, fique tranquilo que a Educavo já está divulgando faz tempo. O senhor vai ter uma surpresa agradável. Acabou o período de inscrição e mais de 800 pessoas negras com mestrado e doutorado se inscreveram no pós-doutorado da USP com esse dinheiro do Carrefour. Lembrar vocês também, desavisados e desavisadas, que falam bobagem sem conhecer e sem consultar e sem se informar, lembrar vocês que toda vez que uma pessoa sofre racismo, as vítimas têm direito individualmente de abrir o processo. Por exemplo, caso Carrefour, o Carrefour sofreu nove processos individuais. Ele pagou a nove pessoas que tinham ligação direta com o João Alberto, torturado e assassinado pelo Carrefour. Ora, a ação individual pertence somente ao indivíduo ou se ele foi morto aos paredes do indivíduo. Agora, a ação coletiva pertence a qualquer pessoa da sociedade ou melhor falando, qualquer entidade da sociedade pode abrir uma ação civil por danos coletivos contra qualquer absurdo que qualquer empresa, que qualquer órgão causa em qualquer canto do Brasil. Então, nós estamos apelando ao MST, estamos apelando ao grupo de mulheres, estamos apelando às entidades que lutam pelo direito das crianças, estamos apelando às entidades que lutam pelo direito dos quilombolas. Olha só, conheço mais de 50 quilombos que são atravessados por tubos da Petrobras e a Petrobras não dá um centavo aos quilombolas e eles têm direito a fortunas mensais. Têm direito a fortunas mensais. conheço dezenas de quilombos e conheço dezenas de terra indígena que tem garimpo legal aprovado pelo Estado ou aprovado pela União e os safados não pagam um centavo aos indígenas, não pagam um centavo ao quilombola. Mas tudo isso aí é fraqueza das entidades organizadoras que dizem defender os quilombolas, que dizem defender os indígenas, porque se eles tiverem um pouquinho de estratégia, um pouquinho de vontade de estudar, eles vão estudar o que é uma ação civil pública e vão imediatamente abrir ação civil pública por dano coletivo. Agora, pegando o lado positivo, estamos motivando e incentivando a todas as entidades a usarem a ação civil pública por dano coletivo como um instrumento de empoderamento ao povo que você quer servir. Bem, o horário estourou, eu peço agora então ao Pedro que faça sua mensagem final, faça suas considerações também sobre minha fala, se achar oportuno, e faça suas considerações finais. Bem, eu agradeço... Está ouvindo? Agora sim. agradeço a oportunidade em nome da rede de centros de defesa da ANSED e do SEDECA Rio de Janeiro que faço parte e os passos seguintes são esses passos de mobilização sem dúvida para poder separar o joio do trigo, porque tem muitas instituições que prestam serviço com o título de SEBAS e não podem perder esse título, mas sempre que elas vão renovar o título são submetidas a uma fiscalização. Foi bom o senhor ter falado em relação à possível condenação, e isso, salvo engano, vai para um fundo, um fundo especial de direitos difusos e coletivos. Não vai nem para o Ministério Público, nem para a instituição. Vai para esse fundo justamente para investir em políticas públicas, o caso que o senhor mencionou aqui. Então, também, isso tudo a gente precisa explicar. E na ação tem uma série de medidas também de cunho pedagógico para essas instituições, porque elas precisam incorporar transversalmente os direitos humanos e não fazer nenhum tipo de distinção de qualquer maneira. Então, essas medidas, a gente espera... Antes de propor a ação, foi feita uma tentativa de conciliação, não foi possível, mas, mais adiante, mesmo com a ação, também é possível fazer um acordo dentro do processo. Então, a gente espera também que a instituição... Porque a parte que mais dói nas instituições é o bolso. Então, se ela corre o risco de ter uma condenação muito alta, há a possibilidade dela fazer uma reflexão e ter um acordo. E a gente espera que tenha um acordo nesse processo. combinado. Tá bom, o horário está estourado. Gabriel, sua mensagem final. Queria só citar, Ferec, você trouxe um aspecto muito importante das isenções tributárias, as imunidades tributárias como um todo. Tem que ser um debate do Brasil. A SEBAS, ela rege sobre educação, saúde e assistência social. E só essas três áreas são só 10% das imunidades tributárias. A gente está falando de mais de 30 bilhões por ano, né? Então, é muito dinheiro quando as pessoas olham os resultados da ACP, elas olham, nossa, 115 milhões, 150 milhões. Isso não é nem próximo do que as instituições ganham com a SEBAS. Realmente, a gente tem algumas instituições no Brasil que fazem um trabalho sério a partir da filantropia, mas, infelizmente, essas grandes redes, essas grandes empresas, todas essas grandes instituições, elas se beneficiam muito do Estado de diversas maneiras. E aí, depois, quando o calo aperta, a gente diz para o povo que ele tem que trabalhar mais cinco anos para se aposentar, a gente diz para o povo que ele tem que pagar mais ali do INSS, aumenta a alíquota, sendo que as instituições estão embolsando bilhões por todos os anos. Exato. Bem, Senhor Deus, nós te pedimos sua bênção sobre todas as pessoas que estão trabalhando por um mundo melhor. Pai querido, trabalhar por um mundo melhor é ter a coragem de Jesus que não teve e nem fugiu da cruz da perseguição. Lutar contra os grandes, como essas grandes multinacionais da educação que atuam no Brasil e sugando dinheiro público é arriscar a vida. Mas, Pai querido, sua vida foi dedicação total ao povo na limpidez. E cabe a cada um de nós cristãos, não importa a matriz cristã, cabe a cada um de nós de matriz africana, não importa a origem, cabe a cada um de nós espírita, cheixonoie, ou muçulmano, ou israelita, judeu, não importa, queremos, Pai querido, dedicar nossas vidas para tornar o mundo melhor e o mundo será melhor quando todas as faculdades, quando todas as escolas de ensino médio e quando todas as escolas de ensino fundamental forem honestas e entregarem ao povo, principalmente aos negros e aos indígenas, 100% das vagas de filantropia, sem desviar para seus amigos, seus colegas, aqueles que eles têm e querem proteger. Pai, dê consciência às instituições para serem mais sérias no trato com o dinheiro público e, Pai, dê ao governo mais seriedade e coragem para fazer a monitoria, dê ao governo mais seriedade e coragem para fazer a fiscalização, dê ao governo mais seriedade e coragem para fazer a punição. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que é Pai e no Pai, que é Filho e no Filho e no Espírito Santo. Amém. E assim seja. e no Espírito Santo. Amém.